O que você acha? O que você acha? Nossa Senhora conseguiu ter espaço Isso A gente pensa em cima Depois que tiver com a carne aí, você cair na água, velho. Vai ter vontade de mergulhar atrás. Daqui a pouco vem uma sombra pra nós aqui, gente. Paramos estrategicamente aqui. Fala o que você quer, velho. O carvão tá aí dentro. Calma, esperar sempre primeiro ajeitar as casqueras. Dá pra ver se pesa ela aqui, que ela não tá errada, não. Ela não tem que ser por baixo dessa chapa aí, Marquinhos? Eu acho que essa tampa tinha que ser por lá de cá. Não, 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 não. Enquanto a gente tá trabalhando na churrasqueira aqui, se lascando aqui, o senhor tá na boa aí? Olha. Olha, o que é isso, pô? Essa é mais linda. Não, rapaz, é linda demais mesmo. Não tem jeito. Enquanto eles estavam preparando a churrasqueira, eu joguei aqui pra... Oi? Falei, vou, pelo menos, ver se eu consigo pra... Uma janta, né? Tá certo. É isso aí. Essa aí vai pra janta. Olha que sobe. Muito bom. Gente, não é a mesma, nem é outra, viu? É que aqui pega mesmo. Aqui tem... Tem café no bule. Rapaz, tá bom. Enquanto nós estamos aqui brigando com a churrasqueira, ele tá lá. Olha, olha. Que coisa mais linda. Olha só. Nossa senhora. Linda, 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 linda. Ah, só esse aqui que me dá trabalho na edição, esse pá, 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 pá. Nossa. Pelo amor de Deus, solta um peixe, pelo menos, Paulo. Tudo os peixes que saem e escapam de sua mão. Tá louco. Olha aí, pessoal, ó. Aí, ó. Olha aí, solta aí. Dá medida, mas vamos soltar. Vamos soltar. Aí, ó. Ele não soltou de novo, escapou da mão dele de novo. Ele faz assim, ó. Tchau. Eu queria ver se você fosse um peixe. Se você fosse um peixe, eu apontava você pra água. Você ia ficar quietinho? Eu não. Gente, valeu. Valeu, valeu, valeu. O Marquinhos tá aqui, ó. Vê, meu amigo, obrigado. O Marquinhos tá aqui, tentando acender o churrasqueiro. O Paulo tá mandando ele jogar gasolina aí dentro com o restinho de fogo. Você viu, Marquinhos? Só cinco litros de gasolina. É. Você é meio ruim. Não, cinco não. Só um só. O galão tem cinco litros. Não, mas vira um pouquinho só o galão aí dentro. Só pra pegar o fogo. Não é tudo, né? É, depois você, né? É, vê o que dá. Eu acho que não vai ter nem filmado aí. É, mano. Tá vendo? Eu sei que o barco vai ficar aqui agora, não é? E quando nós estamos trabalhando, ele tá ali, ó. Jogando naquele cantinho ali, ó. O sol tá atrapalhando filmar, mas tudo bem. Isso aí. Do outro lado aqui tem uma praiona ajeitada. Dá uma olhada, ó. Ó, gente. Ei, Paulo, velho. Não, isso aqui é uma maravilha, é uma maravilha. Olha que coisa linda. Coisa linda, Miguel. Que pescaria, Miguel. Maravilhosa. Faz tempo que não acerta uma pescaria dessa, hein? Faz muito tempo, muito tempo. Olha, vara bebendo água. Olha. Olha o tamanho, Miguel, dessa piraptana. Rapaz. Você quer ver grande mesmo é quando ela escapa, Paulo? Ela fica bem grande. É, ela fica maior ainda. Olha. Olha. Eu tô aqui, gente, brigando com minhas câmeras. Ah, não é tão grande, não. Mas é bonita, Paulo. Bonita. Né? Intriga da oposição. É. Enquanto o Marquinho, enquanto você não deixa o rasqueiro. Gente, eu briguei tanto com essas câmeras minhas aqui. Uma após outra, travando, travando, travando. Puxa vida, velho. Vou tentar soltar essa. É. Tenta soltar pelo menos uma. Vamos ver se vai. Pra cá, né? Põe na águia. Eu acho que eu dedico essa minha felicidade de estar aqui pescando a toda a minha família, meus filhos, minha mulher. Dedico pra eles. Dedico também pros meus amigos. Pro Miguel, que é um puta do companheirão. Obrigado. O Marquinho, que... Mais ou menos, companheiro bom, mais ou menos. É, mais ou menos. Mas ele tá melhorando. É, mais ou menos. Ele vai aprender a pescar. Pro Marquinho também, que é o nosso companheiro aqui. O nosso mestre Cuca. Enfim, pra todo mundo, Miguel. Beleza, vai lá. Seus assinantes, não. Seus assinantes. Porque essa aí não vai sair da sua mão. Todos meus inscritos. Não, tá grudado pra valer, velho. Essa tá. Não, e na hora que a soltar na água, o meu já morreu. Olha que coisa linda. Ei, tchau. Vai pra vida. Viva. Alma lavada aí, meu amigo. Viva. Nossa senhora. Isso aí, parabéns. Eu só vou gostar do Marquinho quando a carne estiver pronta. Não, põe a pica mais perto do seu pau lá. Mas aí eu vou virar a bunda do barco pra cima. Não, daqui eu não saio, não. Não, é melhor. Ah, é. Porque eu vou cuidando da... Você viu que o seu Paulo tá lá na ponta do barco pegando peixe? Ah, então. Ele fala, ah, você fica aí no piloto pegando peixe. Ô, meu Deus do céu. É. E essa churrasqueira que não acende aqui? Rapaz, eu já tô pra comer o carvão já. Ah, pá. Não, eu tô acendo a carne no sol lá, gente. Agora eu vou pescar também. Chega de cá cuidando de câmera. Deus me livre. Mas eu vou ir pescar um pouquinho também, gente. Só que eu quero a rodadinha. Eu tô soltando pra lá embaixo. E eu só escoro ela aqui na... Olha. Pra mim só vem aquelas difíceis de pegar, gente. Eu não ia... Essa aqui é difícil de pegar, hein? As grandonas, não. As grandonas bocam com tudo, gente. Mas pequenininha. Isso aí, ó. Ó lá, o Paulo errando fisgada lá. Aqui debaixo, né? Aqui debaixo. Daqui a pouco nós vamos lá com as grandonas, hein? É, Marquinhos. Agora é o C. Ó aí. Tem que... Olha lá. Olha. Eu acho que eu joguei na sua ceba, viu? Com o pequinho. É, esse peixe aí tá na minha ceba, Marquinhos. Olha lá. E a bichinha tá com gás, hein? Olha. Olha aí. Olha aí. Aqui, Marquinhos. Olha. Não, não. Aqui é pra trazer na frente, aqui. Olha, Diego, que barulho. Olha. Olha a bichinha. Tá bonita, tá bonita, mas vai voltar pra água. Tá meio ruim o negócio pra nós aqui, ó, gente. Tá bom, olha aqui, ó. Aqui tem... É. A ver. A conta tá fechando. É. Um, dois, três, quatro, cinco mil. Não, cinco mil. Eu, agora é a minha vez. Olha lá isso. Ah, e agora é o seu. Esse aqui que é o meu? É. Tá bom, né? Ô, Marquinhos. Ah, não. Esse aqui não. Esse aqui é o... Não, não, velho. Esse aqui pra repartir com o seu Paulo ainda. Esse aqui é o seu, ué. Eu vi a conta dele. Eu falei, mas é o meu, cadê? Você gosta do meu passado ou do meu passado? Não ri não, meu amigo. O negócio tá peito pro nosso lado. Ele que tá comandando ali. Ele falou, cinco é meu, né? E depois eu vou dar alguma coisa pro seu Paulo. Mas só tem cinco lá, ué. O animal do Miguel tá garantido. Se ele gosta do meu passado, o que o dele tá aqui, ó. Tá pechadinho. Eu tô que nem naqueles filmes. Que que é isso, gente? Você vai cheirando a fumaça, assim, vai indo atrás dela. Alimentando. Nem o pica-pau, né? O pica-pau, velho. Quem estiver te assistindo e me conhece, vai achar um absurdo. Eu vou tomar uma cerveja. É, porque você não bebe. E um golinho de pinga que eu trouxe. E eu pedi pra acompanhar você nessa cerveja, porque... É um prazer. É. É um prazer. Hoje de manhã eu falei que não queria nem a cerveja, nem refrigerante, né? Foi. Mas só que eu não achava que quando chegasse de tarde, uma carninha assando, a sede chegando, eu ia sentir vontade de tomar um golinho. E aí tem outra, pelo tamanho do seu churrasco, lá você pode tomar a garrafa inteira. Não, gente. Dá aí, Marquinhos, pra mostrar os petos que o Marquinhos separou pra mim, gente. Olha o tamanho, grande, olha aí. Aqui, gente. Dá uma olhada. E é bom que eu comeu uns dois pedaços. Isso é vingança da outra vez que eu assei esse petinho que eu dividi. Guarda um pedacinho. É, mas eu não sei, Miguel. Os parceiros, nós somos amigos, é... Desde ontem o peixe aqui? Que que é isso, rapaz? Aí tem arroz bastante ali. Você come mais carne do que arroz, quer pra poder? Eu não quero arroz, eu só quero isso aqui. Até depois... À noite, nós vamos partir pra um peixe, né, Marquinhos? Ah, vai. Tem uma preta pretanga lá. A preta pretanga é você que vai... É, eu que vou mexer com o peixe lá. Por favor, a minha parte, considerando que ele falou que ele vai fazer o peixe, a minha parte você pode dar pra ele, tá? Então eu não vou comer nada. Qual a parte dele que você vai dar pra mim? Eu não tenho parte nenhuma aí. Então eu não vou comer nada, então. Eu não tenho parte nenhuma. Eu vou continuar com isso aqui de novo, então, aí. Ah, louco! Não, Marquinhos, que isso? Não, nada, parceiro, ó. Eu tenho que ter a preta, não sabe ninguém. Eu tenho que ter os companheiros, rapaz. Essa música, que pescar que nada, vai caber bem nesse momento, hein? Hum. De noite, gente, é uma piratanga, hein, se Deus quiser. Eu e vai, cara. Me atendendo. Ai, meu amor, queimou tudo. É um dinheiro, hein? Caramba. Começa a queimada, meu. Essa fubacinha chega naquele cara Que trouxe um pãozinho com a mortandela E água E a sacanagem É, gente Depois de um churrasquinho com um bolo Esse aqui é um arrozinho, um andioca, carne assada O Paulo tá ali ainda pregando Ainda com Vamos agora, né Jogar, mas soltar uma alinhadinha aqui Tô com duas varinhas Essa com chumbo bem mais levinho E essa outra com chumbo um pouco mais pesado Então de acordo com o lugar eu troco de varinha O que você quer? Aí, ó, o Nino, ó O Nino fazendo amizade comigo Quem tá assando carne lá, seu pai Ele já comeu umas carninhas aqui Muito deitado Nós estamos aqui, né, Nino? Só pescando Ela resolveu ir pro lado de cá, mãe? É Ai, ai Já tô enjoado Tanto pegar peixe Tanto filmar peixe, gente É muito peixe Entendeu? Avelto, dependendo do tamanho dessa Ela vai Não, não ficou em minha carne não O mosquito tá longe de onde minha carne aí, rapaz Tá O mosquito Passa por aqui Vai, tá Vai, vai O mosquito Paulo Paulo Alguém pegou um coio-coio Eu peguei na erguinha e enganchou lá Alguém pegou um coio-coio Ah, 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 ah Oi Hã? Esse aí? Bah! Traz aqui, né? Tá aqui Pior que tá com minha linha Meu de acho, viu? Vou desligar aqui, gente É minha linha Viu as clientes do tico? Do mirro, tico? É, viu? Ah, não, não é minha linha, não Sei que a linha tava aí Até acabou com a verminha, ó, hein Aí É, vai embora Você quer filmar o quê também, vai gostar? É, não, quer acabar com sua imagem Foi um cascudinho que enroscou Vocês viram, né, gente? Foi um cascudinho que ele pegou Foi Rafa canoa Rafa canoa Isso aí Tá bom Pô, gente, depois de encher o bucho A gente vai dar uma subida Mas Tá vendo uma sombrinha boa aqui Mas o Marquinhos quer estragar a nossa alegria, né? Então Pensa na preguiça que nós que deu agora aqui Tomar um refrigerante gelado Tomar uma água Aí bateu a preguiça Vontade de deitar, dormir, hein? A gente É trabalhador, né? A gente tem que trabalhar Continuar pescando Vamos pra frente um pouquinho Olha lá, Marquinhos Olha Bora Meu Deus, foi teu, nós tá meio desanimado Eu acho que você vai poder dar para arrastar Vai lá Ah, eu posso esquecer a nossa alegria Boa Se inscreva. 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 No mal. Se inscreva. Se inscreve. Se inscreva. Se inscreva. Shinsports. Se inscreva. Se inscreva. Obrigado. Marquinhos ferrou mais um ali, e eu brigando com as câmeras aqui que não funciona Olha, que barbaridade Olha só, gente Meu Deus do céu, Marquinhos Pera aí, Marquinhos, pera aí Olha o tamanho, olha o tamanho Tá, vai lá Vai lá Que tamanho, que bela, piatão Parabéns, Marquinhos, parabéns Eu tô muito chateado, muito chateado mesmo Eu não tô conseguindo pescar, as câmeras estão travando Todas as imagens que eu tô gravando estão travando Então você troca a bateria, troca por uma bateria fria e continua travando E as duas câmeras travando Então, cara, eu tô no limite aqui com essas câmeras Sinceramente, no Pantanal eu passei raiva com elas Infelizmente não tem como a gente comprar outra, é caro A gente tem que tentar levar com essas daqui mesmo Até poder comprar uma outra Mas, devido a isso, vou falar pra vocês Eu tô bastante estressado aqui na pescaria por conta disso Porque era pra mim estar aqui dedicando à pescaria Pescando, divertindo E gravando E no entanto não tô conseguindo fazer isso Mas eu vou tentar mais uma vez Vamos ver o que vai dar Agora espero que a câmera grave, né? Peguei Aqui, pedra? Acho que a linha do Miguel, né? Não, acho que é pedra Se a linha do Miguel bater aqui, quebra Dá lá pra ele Dá lá pra ele, dá lá pra ele Recolhe, Paulo Põe pra lá É a única que eu peguei aqui Me ajuda aí Foi lá pro outro lado, gente Foi lá pro outro lado, gente Pro lado de trás Ó, coisa linda Nossa senhora Tá difícil, gente Pega uma linha Pega uma linha e põe ela pra dentro Aê, gente, ó Olha aí, ó Olha que coisa mais linda Nossa senhora Tomara que ela grave, viu? Tomara que grave Porque tá complicado Vamos lá Bora Bora Olha lá Ah Maluco, velho Tomara que tenha gravado Nossa, gente Gravar E pescar não é fácil Agora gravar e pescar Com câmera andando problema Deus me livre Tomara que tenha gravado tudo certinho Valeu Alô Parabéns Bonita pirapitanga Não é tão bonita Igual a sua não Mas é bonita Não, foi bem melhor que a minha É que você prometeu Fritinho hoje à noite Estudos pra mim Fritar peixe Ô povo interesseiro Mas tá bom Vou fritar um peixinho Povo falso Valeu 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 E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal